Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo? Pois bem, eu sou Rick Amaral e estamos aqui hoje para testar um deck muito irado, que foi pedido em live lá, enquanto a gente estava fazendo nossas lives, inclusive se você não acompanha, tem um link aqui na descrição, blackerlocks.live, passa lá, que sempre às 11 da manhã está rolando livezinha de arena e às vezes às 18 horas a gente faz o Moon Terra também. Então hoje a gente vai testar aqui o Monogreen, o Monogreen Mutate, um deck bem divertido, muito legal, que o Stuart mandou para a gente lá, fez o resgate para a gente testar o deck e a gente vai mostrar esse deck para vocês aqui hoje, o deck é muito legal mesmo galera. A ideia do deck é realmente fazer as mutações, a gente tem algumas criaturas aqui para poder mutar, que é o caso do Colecionador de Peles, o Ovo Misterioso, tem o Druida da Incubação, que com marcadores gera mana para caramba, tem o Sibionte que vai gerar os marcadores, ele mesmo é legal de ser mutado, tem o Yorvo que a gente pode mutar no Yorvo também, e a gente tem algumas coisinhas para interagir com os marcadores do Druida, que é o caso da Força Pedregosa, que vai desvirar ele, gerar mais mana, fazer uma baguncinha bem legal. E a gente tem a Carneirada também, que é uma excelente remoção desse deck. E aí o resto galera, é tudo aqueles Mutate clássicos, tem a Aranha que dá marcadores, tem o Destruidor de Gemas que quebra Artefato Encantamento, tem o Megacórnio que vai pegar terreno, tem o Sterixx para pegar permanente pra caramba, tem a Vivi para gerar um valor louco que só ela faz, né, ela pega uma criatura, faz token e por aí vai. Tem o Gargoss que é maravilhoso, sempre que a gente dá um Mutate nos bichos galera, o Gargoss dá fight na criatura do oponente, então é uma interação bem legal do deck também. E o Grande Círculo para fechar aqui com chave de ouro, base de mana tranquila, castelo e floresta, então vamos lá testar essa maravilha, vamos ver no que dá. Lembrando que se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve e este vídeo aqui pessoal, ele é um patrocínio da digníssima X-Place, se você ainda não conhece a X-Place, clica no link aqui na descrição, xplace.com.br e vai lá, eles já tem, acho que, eu acho que já está rolando pré-venda de M21 lá, então vale a pena vocês passarem e dar uma olhadinha, mas eles já tem tudo de Corea lá, acessórios para os seus cards, produtos selados, eles tem promoções muito iradas na home, tem um slider lá mostrando as principais promoções, vale a pena dar uma olhadinha, eles tem umas promoções de frete muito legais, também, então confira lá, e se você for fazer sua primeira compra lá, usa o cupom BLACKERLOTUS que vai te dar 5% de desconto, combinado? Então é isso, bora lá ver se tem a ação, Cleiton, puxa aí aquela vinheta! Mas eu acho que é o fim do mês Olha o Samu, Nissa no Vácuo é uma carta útil não? Como assim Nissa no Vácuo? O próximo turno a gente pode mandar o Geminha ali Essa mão veio bonita, isso aqui foi legal mano, vamos tomar esse dano aí Fazer um sucesso Não tá aqui? Em cima Torcer pra ele não conseguir uma remoção pontual né cara Eu posso meter o sarrafo nele, pra ele trocar aqui antes O duro é que agora demora pra Vivian entrar né? Olha o Ribas, qual cara que você vai spoiler? Tem que esperar o dia Tem que esperar o dia aí, pô 3, 4, 5, 6 Esse aqui deixa com um bunda 7 né Vamos ver como é que ele vai blocar aí Não vai, 6, 7, 8, 9 Nossa, super pouco E vambora É isso aqui pra dar no passe Fazer um marcador ali Girar uma mana braba Show de bola Vai que é a tua tafarel Tá bonitinho Ih, ferrou Tá, vamos lá Coloco o marcador mais ou menos na criatura que eu controlo Putz, ele vai perder as 3 1, 2, 3, 4, 5 Ferrou Ferrou 1, 2, 3, 4, 5 São 5 triggers Tá Nossa Nossa Complicado Vamos lá Tá Aí agora, sobe 3 Aí tem 4 Aí tem 4 Resolve isso Resolve esse 2 Acho que dá pra salvar né Beleza Ai, delícia Mano Chupa Aê Garota Massacre Tome Garota Massacre Eita Veio mesmo hein Nossa A gente ia começar só pra ficar feliz 3 do Wither, irmão A Chandra de Planeswalker deck é bacana Ah é A Chandra de Planeswalker deck É Eu acho que foi a melhor Carta de Planeswalker deck Já lançada na história né É Bem fortinha Eu gostei também Temur de novo hein galera Temur de novo Temur de novo Se o cara tacar a Reclamation ali Eu não vou conceder Isso aqui eu acho que Eita não, esquece É deck for fun É o deck do One Punch Man né Que da hora mano Eu preciso comprar um terreno no próximo turno pra fazer a aranha aqui Putz, a gente vai tomar o One Punch na orelha hein Olha, 20x20 Tem duas 20x20 ali Tá Complicado Espero que o cara só passe aí Não passa nada Ele fez outra reunião Tá Falhou galera Falhou galera Falhou galera Vamos jogar outro druid aqui Fazer aqui o negócio Próximo turno pra lá dá pra fazer a aranha Por favor Arena Manda um terreno Estanado irmão O bom que quando ele jogar o bichinho Eu diria que se ele jogar agora Agora ele me quebra Porque Na hora que ele jogar o bichinho eu consigo dar carneirada Olha, veio outro veneno Que delícia Peraí Vou jogar certo né Calma, qual que é a mutação? Em cima? E cara, vou só passar na moralzinha Pegou diamante 1 Zodraki Boa meu patrão Aí sim Esse ovo você botou pela O ovo é interessante cara Dá pra tirar ele E tentar alguma outra coisa Mas ele é interessante Ó A ideia cara Vai ser segurar essa carneirada Com todas as minhas forças E o grave do cara tá com pouca aura Ele tá puxando mal né Quer dizer, não tá não Eu também Quer dizer pra ele não fazer bichinho né Eu vou falar pra vocês Eu não gosto muito de usar a colossificação Eu prefiro aquela outra carta Que é 6 manas Ih rapaz, grande circulo é bom hein Eu prefiro aquela carta que é 6 mana e dá mais 7 mais 7 e atropelar cara Eu não posso gastar minhas mana cara Então vamos na moral aqui ó Por que que eu não posso gastar minha mana galera? Eu quero segurar pra carneirada Sem ataque a gente tem 2 aqui Caso ele faça o Arauto Em resposta eu vou matar o Arauto Né? Vamos ver se vai rolar Entendeu? Vai na maciota Totalmente na maciota Totalmente na maciota Boa tarde aí game maker Seja muito bem vinda lá e tudo bem? Olha lá ó O cara fez o Arauto Em resposta ó Carneirada Tome Acho que não tem como ele responder né Não sei Consegue dar no máximo um pumpzinho talvez? Pior que eu não deixei o cara nem fazer o trigger na pilha Devia ter esperado um pouquinho Tomou? Devia ter esperado o cara pegar os artefatos Os encantamentos né? Bom vamos lá Minha ferenda vai pagar aqui Pronto Vou usar aqui a mutação Vou botar por cima Terreno Coisinha bonita ali Acho que só aqui Conto de dano eu já dou 10 11 Então eu queria passar o carreto mas a gente não ganha agora né? Acho que eu vou hardcastar esse bicho cara Ou não? Espera aí Vou meter a mutação Em quem? Em você? Ou em você? Então vai ser em você Já bota em cima Acho que dá pra tentar dar um letal mesmo Vamos lá Seis Dezesseis Eu fiz cagada, não fiz? O que que era pra ter feito o Drac? Seis Dezesseis Eu viro o bicho errado Não, não mata não Era pra eu botar no Sterics pra pegar outro? Não gera tanto valor né? Essa spell que desvira dá mais um mais um Pior que se eu ativar aqui também não dá pra pumpar esse bicho Bom, vamos bater vai O cara vai a 2 de vida irmão É, não adianta... Perdi a druida Era letal Era letal Na druida Que triste Perdemos o letal Era só desvirar druida e bater Nossa, que droga Se ele fizer outro arauto agora ele ganha né? Putz, demorei pra ver o letal galera Desculpa aí Agora acho que a gente morre né? Ele faz o arauto e comba Que triste hein? Opa, isso é um sinal bom Ou não? É um sinal bom Muito bom Ninguém aqui atropela né? Ah, você atropela Ah, só vem pro meu turno vai Que delícia Isso, agora eu vou fazer na Sterkx Tá fazendo, tá fazendo Podia ter pago ali o... O terreno bonito né? Tem que ligar aí Bota marcador pra caramba Ou perdi o letalzinho mesmo assim O deck tá bonito hein, cara Nossa, irmão Doou hein O deck é bravo O deck é bravo O deck é bravo Só vamos time Nossa mano O deck é bravo Previne todo o dano de combate aí ó Miserável é um gênio Putz, ainda tinha isso no deck do cara velho Parabéns pra ele Não, o ovinho vai ficar quieto aí mano Esse ovo vai ficar quieto Duro se ele fizer agora né? Vou comprar o bichinho Concedeu Acabou, 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 acabou Acabou Hi hi A Buelo Rambo tamo enfrentando hein Ó a bomba veio legal Bacaninha Vamos ver se vai dar bom Só faltava vir um negócio que dá marcador hein Aí ia ser show Hum 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 Interessante, não é o ovinho Estou abrir de pele Ó o King Boa tarde galera, salve Acabei de fazer 701 Graft Aí sim meu irmão Aí é bom demais E também enfrentando o Simic Mutation É o nosso Monogreen contra o Simic Tá musicado O negócio tá louco Vai lá Tá musicado Tá musicado O cara mandou outro hein O cara das paradas não vem né Deixa eu pensar em quem que eu vou enfiar tudo aqui mano No pelinho ou no Druida? O melhor mandar no Druida Que já pega aquele terreno bravo Já senta o Sarrafo Melhor mandar no Pelé né Dura que a gente dá uma travadinha de terreno Eu gostaria de comprar mais Eu precisava botar a marca... Ah não, já não Isso aí já agora não meu querido Puta que saco esse tubarão O tubarão é um negócio que faz com que o Simic Tem que que seja muito forte né Vai ser todo pernambalse velho Todo pernambalse Tá É de doer né mano Essa combinação aqui Vamos jogar o ovo Aí é complicado mano O Simicão mete bem difícil da gente enfrentar né Olha lá Olha lá Olha lá De novo Nossa Taca ovo nele Trágico Henrique tem um vídeo seu mostrando o setup Queria investir em PC Cara não tem vídeo Danilo Mas aqui na descrição da Twitch Tem todos os meus specs Para você dar uma olhadinha É cara a gente não joga mais né Vai ser todo turno isso Eu preciso logo fazer um bicho forte Para dar uma carneirada É melhor fazer isso aqui de novo né Em cima Pegar o terreno aqui Fazer o pelinha Fazer o pelinha Vou agarrar 6, 7 de dano teoricamente Vamos ver o que ele vai fazer O Drugs se ele tiver outra mutação Ele meio que ganha esse jogo né Esse jogo tá bem difícil Ele conseguiu Agora ele pega tipo 4 permanente né Hum Pegou um bicho ali ó Cara é bravo hein Cara é bravo Vira que agora tem 2 Sterics né Eu acho que próximo turno Não dá para quebrar esse aqui dele né Esquece Acabou 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 Tubarão nojento Caraca tubarão chato velho Que inferno de um bicho Bom pessoal Esse daqui então foi o nosso Monogreen Mutate Eu espero que você tenha curtido Tanto quanto eu esse deck maravilhoso E se você curtiu já deixa o seu like E se puder também Compartilha com um amigo ou uma amiga Que você acha que vai curtir esse deck Esse deck é bem legal Fica de recomendação aí para você E para o seu círculo social Não é mesmo? Lembrando que se você não está inscrito Já se inscreve no canal E Confira nossos patrocinadores Aqui na descrição A X-Place e a Burning Mana Você está precisando comprar Cards, acessórios e muito mais Passa na X-Place Precisa vender seus cards Ou encontrar os principais decks Do metagame Usar um deck builder legal Burning Mana para você Tá bom? Se você quiser apoiar A Black Air Lotus Você pode se tornar um membro Aqui do canal Tem um botãozinho seja membro Logo aqui embaixo Se você for o YouTube Premium Você pode se tornar um membro de graça Aqui na Black Air Lotus E você também pode Apoiar a Black Air Lotus Pelos nossos canais de financiamento coletivo A gente tem o Catarse E o Padrim Os links estão aqui na descrição também Belezinha? Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos pela força Um forte abraço Até a próxima E Black Air Lotus Desligando! Tchau!